Um esporte de origem inglesa que ganhou admiradores no mundo inteiro. O tênis invadiu o Brasil e conquistou o público. E aquela história de que esse é um esporte para jovens é mentira. Nessa modalidade, todos podem se tornar excelentes atletas. A terceira Copa Santa Catarina Internacional está tendo 270 atletas, 19 países. Das categorias 12, 14 e 16 anos e 18 anos contando pontos para o ranking mundial. Nos 14 e 16 conta pontos para o ranking do COSAT e nos 12 anos conta pontos para a CBT, que é o ranking nacional. Nós temos, logicamente, além de 270 atletas, técnicos e acompanhantes. Mais ou menos mil pessoas envolvidas com o torneio. Movimentando aí 3, 4, 5 hotéis de Itajaí, Balneário Camboriú. Nós temos aí 400 refeições servidas aqui no Itamirim. E, logicamente, nós temos aí a cidade de Itajaí sendo colocada no ranking mundial do tênis. No cenário mundial do tênis. Isso é muito importante para nós aqui do Clube Itamirim, do qual eu sou coordenador técnico. E nós vamos realizar, talvez, a quarta, a quinta e a sexta com o apoio aí dos nossos patrocinadores e dos nossos incentivadores. O esporte já revelou grandes talentos no cenário esportivo brasileiro. Quem nunca ouviu falar em Gustavo Kirten, nascido e criado em Santa Catarina. E ele começou no esporte ainda criança. Assim como a Natália Gasparin, de apenas 12 anos, cinco deles dedicados ao tênis. Natália já participou de competições internacionais, como o Mundial de Tênis, categoria dos 12 anos no Canadá, em agosto deste ano. Mas para que ela pudesse chegar até aqui, o treino foi duro. Coisa de gente grande. Apesar da idade ser pouca ainda, mas ela já começou nas escolinhas de base do Clube Curitibano desde os sete, onde ela ficou até os dez. Aí ela começou no treinamento de equipe, onde é feito na academia de tênis do clube. O treinamento é das duas às cinco e das cinco às seis é feita a preparação física. Caralho? Todos os dias. Existem tênis que treinam duas vezes, três vezes e outros treinam todo dia. No caso, a Natália treina todo dia. Mas não é só no esporte que a Natália precisa ir bem. As notas da escola devem ser tão boas quanto o seu desempenho enquadra. Depois que ela começou não só a praticar, a treinar, a disciplina dela em relação até aos estudos, e só de um ano e meio, dois anos para cá que ela está treinando, ela amadureceu muito. Isso é um motivo que a gente incentiva ela a praticar o tênis em si, que ela escolheu o esporte por ela mesma. Todo pai fica orgulhoso, né? Pai coruja. Nesta competição, são cerca de 270 atletas vindos de todo mundo. A Copa Santa Catarina de Tênis é realizada no Itamirim Clube de Campo, em Itajaí. Serão sete dias de disputas, mas o clube oferece toda a estrutura necessária para a prática do esporte o ano inteiro. E o melhor é que a comunidade pode participar gratuitamente. Nós temos um programa bastante bom aqui com o professor Badeco, que é um programa social. Nós incentivamos outras comunidades através do Badeco, né? Do Pro Morar, eu acho que do Dom Bosco, não posso dizer certo, que ele faz um trabalho incentivo. Nós ajudamos a comunidade também a vir aqui algumas vezes, sábados pela manhã, a gente fornece o material. E o esporte caro depende de como você encarar. Nós temos aqui bolsas para atletas do Itamirim, vários atletas de fora têm essa possibilidade. Então, caro depende muito de como você analisa. Porque se você se dedicar e jogar bem, como foi o meu caso, você consegue patrocinadores, consegue apoio, e aí você não gasta nada. Fica de graça. Cada partida de tênis pode durar até uma hora e meia. Além das técnicas do esporte, o atleta treina diariamente o condicionamento físico. A preparação diz que tem um aquecimento, que é das duas às duas e meia, onde é feito mais é o aquecimento dentro da quadra, aí entra a parte do treino. E depois, no final, a preparação física, dependendo da idade, existe a musculação, dependendo da idade, existe um fortalecimento, que é usado medicina e bol, elásticos, caneleiras, outros equipamentos para determinadas idades. E, óbvio, sempre o alongamento vem junto com a preparação física. As finais da Copa Santa Catarina de Tênis estão agendadas para o próximo domingo, dia 23. As disputas somam pontos para o ranking da Confederação Sul-Americana de Tênis e para o Campeonato Nacional Juvenil. Transcrição e Legendas por Quintal